Fala galera, começando mais uma gameplay de GenXão e bora começar aqui Voltar aqui pro modo história né, que eu tinha feito um desvio no modo história, mas vamos voltar aqui Tava mais explorando o mapa né, que eu achei muito legal Mas agora vamos voltar pro modo história né Vamos que vamos Ah, já tinha entrado aqui, é uma igreja Go Fui Bem, definitivamente vou ganhar, você não terá chance de ganhar se você não me inscrever Tchau 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 Hum, agora eu posso voar tranquilamente Foguem aí, 275 pontos É, tá valendo Bora Corre Então bora lá, vamos ver se tem mais alguma missão Agora foi Tá, tem o ato 2 né Por um amanhã sem lágrimas E trabalho problemático Ato 1 Requer rank de aventura nível 15 Nossa Então bora fazer esse daqui né, o ato 2 146 metros 146 metros Bora lá Ah galera, eu vou tá trazendo depois né, mais pra frente Ou talvez não, não sei Depende muito do dia Eu vou começar a trazer gameplays diferentes, diferenciadas né Porque no PS4 tem como você pegar conquistas, troféus E eu vou tá trazendo vídeos ensinando como você pegar troféus Desse jogo muito foda no PS4 Então Fiquem ligados no canal Fiquem ligados Que 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 que? O que? O que? Aendedora de Boa O que e O que, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele não é uma pessoa ruim. É ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? 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 Eu sou uma criança, mas agora eu estou tão triste. Ah, Bardo naquela época era músico. Eu também sinto compaixão por Davi, posso te ajudar em alguma maneira? Hum, tô muito em dúvida. Eu gosto do dragão. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Se você olhar para o rio, você vai pensar em uma pessoa. Uma pessoa? Então, eu vou fazer isso. Ei, onde você vai? Você é o poder do mundo do cavalo. Até mais. O que você acha? O que é isso? Se você fizer isso... Você também muda muito. Mas... E... O que é isso? O que é isso? Eu não sabia. Mas... Mas ele... O que é isso? Nossa, é longe. O que é isso? 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 Aí, agora abriu. Eu vou me teletransportar pra cá. Não, não, não. Aqui. Estátua dos sete. O que é isso? Ah, ele está ali atrás. O que é isso? O que é isso? Eu, porque... Eu pensava assim. O que é isso? Eu não sabia de ele, não. O que é isso? Ele já foi embora de Mundo. O que os irmãos estão no bairros do mundo. E eles estão ainda estão no bairros. Mas eles não perdiam para os irmãos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? e aí é o que vai ter que usar então com que eu consigo Eita Noor. Nossa. Derrote os inimigos que estão vindo. Tá, qual inimigo? Tem ninguém aqui. O que é isso daqui? Ah, eu acho que eu já acendi. E aí e será que é isso daqui vamos ver a fazer oferta e eu tenho cinco então bora a nossa eu nem lembro como que eu peguei esses itens mas tá valendo e vamos ver aumentou minha estamina e a estamina galera é esse negocinho aqui essa barrinha aqui ó a varela tá vendo que aparece quando você usa para correr e tal é muito bom vocês melhorarem eu acho que uma por aqui ah tô vendo lá em cima e eu não entendi a missão eu acho que bugou e tem um negócio ali em cima para me pegar e a barriga e ali ó falei e tem mais alguma coisa aqui tá como que eu vou chegou a área demais como assim eu tenho que ficar bem afastado eu estou entendendo a trincamento eu acho que eu vou ver e será que é isso Não Eu realmente não sei o que tem que fazer Realmente não sei o que tem que fazer Realmente não sei o que tem que fazer Eu acho que não são esses Os inimigos Eu derrotei alguns né Mas eu acho que não era isso Será que é porque a internet está caindo Ou realmente eu não sei o que tem que fazer É agora eu tenho dúvida Ué o que a gente tem que fazer Ah tá Derrote os inimigos que estão vindo Mas tipo Ah será que era aquele bichão lá Putz Se for aquele bichão ele foi embora já É meio complicado né Tem uma barraca de inimigos ali e outra lá Ah eu vou matar os inimigos pra ver se conta Se não contar Era aquele bicho mesmo Que eu perdi E aí galera Tranquilo Opa Nossa fogo contra fogo Peraí deixa eu trocar de personagem Vai o gelo Bom vocês estão na desvantagem né Parabéns pra pensar O gelo contra fogo O gelo contra fogo Ué morreu Morreu Nossa Tá eu realmente não sei como é que faz essa missão Fiquei bugado Deixa eu ver se eu consigo cancelar a missão Vamos lá Navegação Minimizar Pinos do mapa Que é Tá é pra ficar no lado da torre Mas tipo Pô Não tá contando a missão Ou eu que estou indo errado Opa Tudo bom Slime já era Ó É pra Tá indicando pra mim ir no lado da torre né Mas eu tava aí Vamos ver Cheguei Tá aqui E agora Eu realmente não sei o que tem que fazer Não sei o que tem que fazer Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha com os amigos E agora eu vou Matar aqueles bichos que estão ali Ó Tá vendo Tem um baúzinho Ó Vou matar os bichos lá E é isso Fico por aqui galera Falou Tchau